Há não t Onde eu chamarei Pótei lápis não a beat Tá na chamar, não é agressivo, yeah Tá tipo, que é uma luta mais nada Essa dama tem muita pegada E eu que sou malandro nas camas Começo a pegar nossa cintura Ela disse moço vai com calma O meu tamo está aqui E eu não quero confusão Por isso é melhor parar Eu disse fico em segredo Não precisa teres medo que eu Vou-te mostrar Que o toque de não é como o meu Te arrasto de não é como o meu Nem adianta me enganar Eu sei que não vais encontrar Estás a confundir Estás a confundir Estás a confundir Só porque o teu damo está aqui Não quer dizer que isso vai me impedir Porque é do jeito que te arrastas O resto tu arrastas Coitado sou do teu irmão Mas também me enganar Todo amor Damo a lhe ver Damo a querer saber Damo a querer saber Estás a ser Bater pra quê? Se mais tarde eu vou te querer Eu disse fico em segredo Não precisas ter medo Não precisas ter medo Porque eu vou te mostrar Que o toque de não é como o meu Te arrasto de não é como o meu Nem adianta me enganar Eu sei que não vais encontrar Estás a confundir Estás a confundir Estás a confundir Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ahah Tá se confundir Tá se confundir Tá se confundir Ah, ah Ah, ah, ah You're my man You're my man